Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. Três lugares e municípios diferentes, ao qual a gente viaja e parece que não está nem no Rio de Janeiro. Lugares lindos, rústicos, com ar místico. Eu sou o Will Braga e hoje eu estou aqui nessa região super especial do Rio de Janeiro para mostrar um pouco para você esse cantinho super especial que se você ainda não veio, merece visitar. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo do Rio para Pobres, aqui, começando obviamente por Visconde de Mauá. Essa região de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba fica dividida entre dois municípios. Visconde de Mauá fica no município de Resende, enquanto Maromba e Maringá ficam no município de Itatiaia. Isso porque ainda existe uma Maringá em Minas, mas isso vou contar mais tarde. Para chegar de ônibus até Elas, partindo da capital do estado, é mais fácil ir até Resende e ir de lá pegar um ônibus urbano P510, da linha Resende Maromba. A viagem demora em média 1h15 e a passagem custa R$ 11,60 o trajeto. Só fique atento, porque aos finais de semana, esse ônibus tem seu horário de funcionamento reduzido. Para mais detalhes, eu sugiro acessar o site www.detro.rj.gov.br e entrar na seção Tarifas e Itinerários das Linhas Regulares. Lá tá tudo explicadinho. Para quem vai de carro, atenção às estradas, porque as condições não são boas. Só jogar no seu aplicativo o nome de cada localidade que dá certinho. Evite estacionar nas ruas em Maromba e Maringá, porque tem muita multa em Itaipava. Em Visconde de Mauá, isso já é mais fácil. Apesar de ser mais caro, opte por estacionamentos privados. Melhor pagar R$ 20 de estacionamento do que pagar uma multa cara por estacionamento em local proibido, né? Fazer o quê? E a estrada que a gente vai pra Visconde de Mauá e toda essa região? Dependendo do dia, tá assim, ó. Não se vê praticamente nada. Então tem que ter cuidado e tem que ter prudência. E logo assim que você chega em Visconde de Mauá, a gente já dá de cara com esse centro de informação turista. Lindo! Todo no estilo dessa região, né? Ainda tem essas hortências aqui maravilhosas. Gente, eu tô amando isso daqui. E logo assim que a gente chega em Visconde de Mauá, a gente já vê logo de cara a Igreja de São Lourenço. Uma igreja antiga construída em 1912. Geralmente essas cidades têm uma igreja e uma pracinha. Só que aqui não é uma pracinha, é um campo de futebol. Mesmo assim compõem a paisagem de uma forma incrível. E é linda, né? Mauá é aquele local super tranquilo com casas bem típicas do interior. Enfim, é um local pra você descansar, não é de badalação. Então se tá precisando de descanso, partiu Mauá. Aqui em Visconde de Mauá também tem essa ponte Pênsil aqui, que vai pra trilha do cruzeiro. Aqui tá um rio passando, bonito, sinal também. Só que no meio dela treme muito. E é bom que ela tá novinha. Eu não tô nem olhando pra câmera, né? Percebeu? Mas é bem interessante também. E hoje aqui comigo, nesse passeio super legal, tô com a minha amiga Daphne. Daphne, obrigado por estar aqui de novo em mais um vídeo do Rio Para Pobres. Sempre bom estar aqui. Eu que agradeço. Primeira pergunta, já teve aqui antes? Não, primeira vez aqui em Visconde de Mauá. E diz pra mim, o que você tá achando de toda essa região? Não, a região é incrível. As cidades são muito bem cuidadas, bem limpinhas, né? O clima é muito gostoso daqui, né? O dia tá anubado, mas assim, super agradável. Perfeito, eu acho, pra estar nessa região. As cidades são bem bonitinhas, né? Toda a estrutura do local. Eu acho que eu tô achando bem legal. Sem falar que quando a gente chegou, tava fazendo em torno de 16 graus. Em frio. Agora já tá um pouquinho mais quente, não é de 20, né? Mas a tendência é cair mais pra noite, né? Com certeza. Preparada pro frio? Não. O próximo local é Marumba, que fica a 6 quilômetros de distância de Visconde de Mauá. Marumba é uma vila itatiaia, um local bem rústico com algum toque místico. Aqui possuem mais de 20 cachoeiros. Mas como não dá pra ir todas gravando assim, vou mostrar ações mais fáceis de chegar partindo do centrinho de Marumba. Começando aqui na Cachoeira do Escorrega. Olha esse paraíso aqui que tá ao meu redor. Hoje tá vazio, mesmo sendo no domingo. Por quê? A temperatura tá em torno de 17 graus. E eu conversando ali na frente, me falaram que a água tá em torno de 6 graus. Então hoje eu tô feliz em não entrar na água. Mas num dia mais quente... Vale ou não vale a pena? Fala sério isso. Essa estradinha, ela é curta. Bem curta. A gente tá andando, tipo, 5 minutos. Só que eu tô muito pro de forma, então eu tô esbaforido. Mas quando vê essa placa aqui, ó, Cachoeira dos Macacos, só entrar, não seguir a moleza, não tem como errar. Então vamos lá que eu vou continuar mostrando. Primeiramente, não faça essa burrada que eu fiz vindo de chinelo. A trilha fácil é, mas choveu. Então eu tô escorregando pra caramba. E aqui, quando a gente chegar na trilha pra chegar nos Macacos, vai ter essa mesa aqui como ponto de referência. Essa mesa aqui, até o próprio guarda lá embaixo chegou e falou. Viu a mesa? Mantém sempre a esquerda. Então bora lá que... Tá chegando. E olha que linda essa Cachoeira dos Macacos. O mais incrível é que ela tá vazia. E hoje tá com bastante vazão d'água, até porque deu uma chuva. Claro que eu não tô correndo risco aqui de cabeça d'água, até porque já tá uma chuva constante e perene. Mas tem que ter cuidado se caiu no temporal. Mas vale ou não vale a pena? Infelizmente, não vou entrar porque a água tá daquele jeito, né? Gelada que dói. E a gente vindo de Maromba, sentido Maringá, tem aqui o Poção de Sete Metros, ou Poção Mágico. Eu vou lá mostrar agora pra ver como é que é, porque disseram que também é fácil. Então bora lá. Já quem tá acompanhando a gente aqui de novo. E o bom dessas Cachoeiras daqui é que todas elas são muito perto. Tipo, a gente não andou nem 10 minutos, claro, da rua pra próxima, né? Mas como a gente tá vindo de Maromba a pé até Maringá, então a gente andou mais ou menos uns 15 minutos de Maringá até aqui. E é fácil. Agora eu vou continuar mostrando que é pra esse caminho aqui. Bora! Música O mais legal é que na beira da estrada sempre tem esses pequenos riachos. Para quem vem de carro é ruim, porque tem muita multa. Então eu recomendo vir de ônibus e ter disposição para andar como eu estou fazendo. E aqui, olha que vista maravilhosa, linda. Feio de flores, com riacho calmo e uma natureza praticamente intocável. Maromba é aquilo, é um pouco mais rústico. Aqui em Maringá já tem essas construções um pouco mais clássicas, é muito bonito ainda assim. Olha só esse tipo de estrutura, bem bacana, né? Existem inúmeros restaurantes em Maringá com os mais variados preços. Mas é possível já refeições mais simples e gostosas a partir de R$25. Aí fica a seu critério, quer gastar mais ou quer gastar menos? Uma coisa interessante daqui é que a gente consegue também para Minas Gerais. É bem ali, tem uma pontezinha que passa. Deixa eu mostrar. E aqui eu já estou atravessando para o lado mineiro. Na verdade, aqui como já está o continente, eu já estou em Minas. Isso é muito legal. Então vou mostrar um pouquinho agora do lado mineiro daqui de Maringá. Assim como do lado carioca, o lado mineiro é bem pequeno e a parte central do comércio se resume a essa rua, que é a lamenta gastronômica Tia Sofia. Esse lado de Minas, ele é um pouco uma rua mais larga, com os comércios um pouco até maiores, só que os preços são um pouquinho maiores também. Só que ainda é bem interessante visitar, até porque é simples, né? Atravessou uma ponte e está em outro estado. E venho, porque ainda vale a pena. Tanto Bisconde de Mauá, quanto Maringá, quanto Maromba, são realmente lugares muito especiais. Se você não veio em nenhum desses locais, eu recomendo muito. Claro que existem muitos outros locais nessa região para serem visitados, só que esse daqui foi o roteiro de um dia. Então eu acho que já tem bastante coisa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sabe por quê? Eu preciso da sua inscrição. Até porque mais ou menos 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Rio Para Pobres não são inscritas no canal. Isso daí acaba comigo. Se você gostou também, todas as redes sociais do Rio Para Pobres aqui no canto. Tem TikTok, tem Facebook, tem Instagram. Não necessariamente nessa ordem, para você seguir na sua favorita e isso você vai me ajudar bastante também. Então, se você gostou desse vídeo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo do Rio Para Pobres. Tchau! 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 Tchau!